As pessoas, o comércio caiu. Entra com mumbuca. A maior solução que eu encontrei é um exemplo para o Brasil e para o mundo. É a moeda mumbuca. Eu dou R$ 70,85 agora por família. São 8 mil famílias, serão 14 mil famílias. O comércio local recebe hoje R$ 800 mil por mês de mumbuca. Vai receber muito mais. Então, é de fato uma política que a gente construiu aqui, que Macaia não construiu, que as cidades olham para o desenvolvimento econômico, mas excluem o povo do desenvolvimento econômico. Só há desenvolvimento econômico se há desenvolvimento social, se há o desenvolvimento do povo. Então, isso está sempre ligado. Quando a gente chama o empresário, a gente sempre diz a mão de obra local, a gente ajuda a formar mão de obra, vamos empregar o pessoal da cidade. Então, isso é fundamental. Minha gente, só fechando aqui. Esquecemos de falar da saúde, sempre no debate que tem na Câmara, eu falo nisso. Maricá é o único município da região dos lagos que não tem um hospital regional, não tem um hospital do Estado nem Federal. Você vê, em Niterói, foi construído um hospital municipal há seis ou sete anos atrás. Você vai para Araruama, que pega Araruama, Sacuarema, tem um regional Araruama, São Gonçalo tem dois hospitais. Então, essa construção que o senhor está planejando fazer aqui do hospital em Maricá, vai ser um hospital de referência para a região dos lagos. Porque nós não vamos proibir, e nem tem como proibir, uma pessoa que, como é que fala, um acidente de moto em Araruama. Se lá estiver lotado, vai ir para Maricá. E nós vamos ter que arcar com isso também. Então, vai ser, realmente está montando uma estrutura que não vai ser só do povo de Maricá, vai ser dessa região dos lagos todos, que não tem aqui, na minha memória aqui, estou vendo aqui, não tem um hospital municipal com essa estrutura na região dos lagos. E se estiver no Estado, poucos hospitais municipais realmente têm essa estrutura. A maioria dos hospitais, ou é um hospital federal, ou é um hospital estadual. O hospital municipal, com a estrutura que o senhor está querendo montar em Maricá, não tem. Eu faço questão, sabe, de estar sempre marcando, de estar sempre lembrando as pessoas que não estão mais presentes, mas fazem parte dessa realidade, né? Porque tiveram momentos marcantes lá atrás, para que isso possa estar acontecendo hoje, na vida de Washington. Uma delas é o próprio Capitão do Mato, que não está mais entre a gente. A outra é o próprio irmão dele, né? Que se estivesse aqui, estaria aqui com a gente, né? No qual, conhecia o irmão primeiro do que o Austin, né? Inclusive, então, são essas pessoas que participaram desse processo todo, olha, dando força para o Austin, né? Acreditando nele, se arriscando com ele, porque lá atrás era bem diferente. O Austin não tinha essa estrutura que ele tem hoje. Ele ultrapassou os obstáculos pela coragem dele e pelaqueles que estavam à sua volta acreditando, né? Nessa luta de mudar Maricá, que está se tornando uma realidade. Prefeito, deixa uma mensagem nesses 200 anos da nossa cidade. O senhor que está escrevendo o seu nome nessa história dessa cidade, juntamente com o seu exército. eu gosto de colocar assim, né? Porque ninguém consegue mudar nada sozinho, só tem pessoas da sua confiança, né? Que está lado a lado, olha. E esse, no aniversário desses 200 anos, que isso fique marcado, né? Nos anais da história de Maricá e nos arquivos da TVC, é uma luta e uma conquista. Eu acho que nós temos muito que comemorar, muito que nesses 200 anos, é uma felicidade estar sendo o prefeito nos 200 anos de Maricá, e dizendo que nós estamos fazendo mais do que foi feito em 200 anos. Parece, às vezes, um exagero, você que governa cinco anos, quatro meses e 26 dias, dizer que fez mais do que em 200 anos. Mas eu posso dar números, eu posso dizer que existiam 68 quilômetros de ruas asfaltadas em Maricá em 200 anos, e que eu fiz quase 210 quilômetros em cinco anos. Eu podia dizer que existiam zero creches públicas em Maricá, e que hoje tem 13. Eu podia dizer que fizeram 30 casas populares em 200 anos, e eu fiz 3 mil. Eu podia dizer que fizeram que nunca a população de estudantes tiveram acesso à tecnologia, e eu dei 16 mil tablets, e agora estou esperando o governo federal liberar a ata para que eu possa comprar mais barato 20 mil tablets para as crianças. Eu dei notebooks, dá os tablets para as crianças. Eu podia dizer, eu podia falar que Maricá viveu um monopólio de transporte nesses 200 anos, e eu estou com uma empresa de ônibus pronta para funcionar. Enfim, podia dizer que Maricá nunca teve um pronto atendimento decente, nós temos a UPA. Eu podia falar um monte de coisa que em 200 anos nunca fizeram, e em todas as... Ah, o projeto social Bumbuca, o defeso do pescador, que eu estou dando agora em junho. Enfim, nós podíamos falar uma série... A casa da terceira idade, nós temos três casas atendendo a terceira idade. Os universitários de Maricá tinham 150 universitários que pegavam um ônibus velho para Niterói que quebravam no meio do caminho. Hoje são 2 mil jovens que eu pago a passagem, que a prefeitura paga a passagem todos os dias para as universidades. Muita gente, muita gente não conseguiria fazer uma universidade se não tivesse a passagem paga pela prefeitura. Enfim, 200 anos de muita comemoração, mas o desafio é fazer muito mais. Eu acho que nós já fizemos muito, mas nós vamos fazer muito, mas muito mais. até 2016, o programa é acelerar. Nós vamos acelerar o desenvolvimento de Maricá até 2016. Então, nós temos muito o que comemorar, mas temos muito o que trabalhar ainda. Com a participação de vocês, para que isso possa acontecer, agora vocês têm o dever de participar diretamente do aumento de potencial político que a cidade de Maricá vai ter. Muito obrigado a todos. Até mais tarde. Tchau.